Eu sou Raquel Sets de São Paulo e a gente segue acompanhando a internação do presidente Jair Bolsonaro. Ele vem melhorando, está estável, mas ainda não há previsão de alta. Ele deve ficar aqui no Hospital Albert Einstein em São Paulo pelo menos até segunda-feira por causa do tratamento com antibióticos. Olá, eu sou Maurício de Almeida e hoje nossa equipe de reportagem está acompanhando as consequências do forte temporal que ontem atingiu o Rio de Janeiro. Uma delas está bem ali atrás, um ônibus que ficou soterrado por um deslizamento de terra que aconteceu no Morro do Vidigal e atingiu esse ônibus que passava aqui pela Avenida Niemeyer. Dois passageiros que estavam no ônibus infelizmente acabaram morrendo, mas o motorista conseguiu escapar. Ao todo, seis pessoas morreram no temporal de ontem. A cidade foi atingida por ventos de até 110 km por hora. Todos os efeitos desse forte temporal você acompanha logo mais no Repórter Brasil a partir das 20 da noite. Estou esperando vocês. Olá, eu sou a Alessandra Lago, repórter da TV Brasil. E logo mais no Repórter Brasil a gente vai falar sobre o livro vermelho da fauna brasileira, Ameaçada de Extinção, que é um levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMB. São 1.491 espécies de animais que estão ameaçadas em algum grau. A reportagem vai ao ar na TV Brasil a partir das 8 da noite. Olá, sou Dilma Soldi da TV Brasil. Uma decisão do Conselho Federal de Medicina pretende ampliar a atuação da telemedicina. A ideia é que consultas e diagnósticos, por exemplo, possam ser feitos também à distância, pela internet. Veja esse assunto hoje, às 8 da noite.